Oi gente do céu que fria esse em aqui na região aqui tá gelado ultimamente você tá é doido tá muito frio mesmo inclusive mesmo hoje até coloquei barão ali fora um pouco que eu tava deitado ali dentro achei que ele ia passear para lá e para cá e foi ali no canto deitou e ficou um cuidinho eu falei moça só para o cachorro para lá fora para ele poder caçar um sol para ficar de boa o cachorro vai encolhe e tanto frio tá fazendo hoje a quem dá um banho nos cachorros mas como é que dá tem nem como né dá um banho hoje o bicho pega lariquinha mesmo tá aqui dentro e a blanca eu tive que tirar a blanca do canil ali do do canto tirei a blanca lá do canil lá do canto ou retada ao bolinho ó o bolinho delícia olha que maravilha aí o que acontece eu tive que tirar ela de lá entendeu porque como esfriou muito e se ela ficasse lá poderia dar problema entendeu vou tirar aqui o bolo larica esse que você não pode comer que é de doce olha o negócio que eu tá quente né e muito quente acho que vai sair agora não espera ele esfriar um pouquinho eu vou tentar tirar ele aqui eu acho que eu acho que vai dar B.O. quente desse jeito deixa eu ver larica tá usando banho larica vai tá precisando tomar um banho bolo assim quente for tirar ele pode quebrar não pode deixa eu ver ó começou a soltar um pouco bolo aí larica aí larica eu acho que começou o arrebado menino tá quente vamos ver como é que as bolinhas ficou vamos ver se ficou bom menino ai tá quente demais vamos ver vamos ver tindolele vôo maravilha tirei quem tá quente um pedacinho do cantinho o reputo aqui é tipo caramba quebrou um pedacinho ali ó ó a bordinha aí vou virar ele né virar o bolo vou jogar para cima bora ficar esse é a para né vou jogar ó pronto vamos botar para aturar e menino tirar até que o pedaço de que tá mais ou menos aí certinho oxi ficou fofinho fofinho lariga e esse daqui tá quente demais ó ó ó ó e aí ó a fumaça o menino aqui dá para ver lá bem então é o chocolate tá quente hein lariga você é doido menino falar depois que eu cortei lá dentro ó olha que delícia bora pessoal o seguinte é como eu tinha falado né eu ia tentar dar um banho nos cachorros hoje mas infelizmente criou muito mas muito mesmo frio aí tem o lavatório que dá para dar banho cachorro só que aquela questão se eu for dar banho cachorro lá no lavatório e infelizmente depois que sair o lavatório tá frio entendeu então dá banho o cachorro nesse tempo infelizmente aí mesmo secando batendo soprador secador tudo né para ei ei está indo todo de olho lá em cima tem uns pintinho tem que ficar de olho e larica pode lá não falei que é esperta então tem que ficar ligeiro em relação a isso não pode deixar simplesmente pega o cachorro lá de boa né e vai lá dá o banho e acha que tá tudo ok não faz isso não porque às vezes o cachorro pode acabar infelizmente dando um problema sério entendeu essa aqui mesmo tá precisando muito mesmo tomar um banho até com o shampoo né de cetaconazol ela e barão porque esse cachorro quando fica muito tempo sem tomar banho começa a coceira aí tá vendo só que ela não sei se vocês lembram há muito tempo atrás ela começava a dar um pouco de tipo alopecia atrás né ela caiu um pouco depois nascia e tinha parte do corpo que às vezes demorava nascer e aí hoje em dia já não tem mais isso não mas mesmo assim de vez em quando ainda continua um pouco da coceira vou até pegar aqui para ela tem um petisquinho aqui bebê ó cadê o outro tá aberto o barão você comeu o outro velho eita barão comeu o outro já o velho está do outro lado né e vamos ver se tá ali do outro lado pera aí cadê barão o seu eu comeu tudo rapaz do céu mas sobrou foi nada viu tem que abrir essa aqui agora lá ali tá abrir isso aqui para vocês pegar aqui ó abrir aqui servir para você barãozinho mesmo tava ali fora encuridinha agora tá aí só de boa aqui ó e aí negão boa garoto e esse aqui é top os bifinhos ó bifinhos bifinhos que chegou até foi nos recebidos né tava meio chata de receber as coisas pelos recebidos pelo fato que infelizmente a questão do correio tá pedindo o cpf né aí é ruim tá colocando assim exposto na internet aí quem quiser mandar qualquer coisa para cá é só tá colocando seu cpf duas vezes tá bom e aí se der problema lá e não quiser entregar alguma coisa do tipo é o próprio cpf da pessoa que tá mandando né para que chega aqui eu arranca a etiqueta e bota fogo pronto acabou o problema é um gostoso é muito bom uma delícia e o ronha tá quente e se tivesse quente faz de boa e se quiser um pouco melhor um barão vamos tá quente e se quiser pode pegar um gostoso né larica boa acabou com ele também eu vou lá fora eu vou servir os outros lá também entendeu já já só vou tomar um café aqui e eu tenho que ver qual vai ser a reação também porque blanca tá lá no canil entendeu eu tô meio cismado soltar a mocinha lá na frente e mocinha ir lá na grade querer latir a blanca alguma coisa do tipo porém a blanca tá desse lado de cá lá é seguro entendeu então a pata infelizmente pode passar então tem que ficar de olho eu tô querendo acostumar a blanca ficar lá na frente porque aqui no fundo é frio né então tem a casinha e tudo aí que a blanca ganhou falando em casinha eita não tá doido falando em casinha a mel do romão né tá precisando muito de uma casinha quem quiser patrocinar a casinha para ela né a gente agradece mas igual falei com ele faz aí uma vaquinha manda pra gente que o link que nós divulga tá certo aí entra lá na bios lá e tá aqui na descrição desse vídeo tem várias caminhas roupinhas coleira peitoral é suplemento um monte de coisa e todo mundo que comprar lá né pode tá ajudando muito o canal então quem quiser ajudar o canal é só tá adquirindo qualquer produto lá beleza aí na lista só comprar diretamente no mercado livre beleza e daqui a pouquinho a gente vai ver a reação se blanca vai ficar muito agitada se não vai eu soltei larica e larica passou perto da grade nunca ficou encarando ela não atiu aí quem tava latindo era larica larica ficou latindo blanca entendeu então isso é ruim mas é barão mesmo ela ela pode passar para lá e para cá com barão do outro lado ali que eles não confrontam ao outro já acostumaram né agora moça do céu você tá gostando demais eu e não tem bug nem carrapato infelizmente é sujeira mesmo e aí que tá uma senhora de idade dessa tomar um banho no frio desse eu posso dar o banho dentro do banheiro que ainda é perigoso entendeu é muito perigoso não pelo fato do banho em cima é o pós banho a questão do frio eu fico com medo da imunidade cair muito e dá problema o barão da tua mãe quase um litro d'água aí a verdade comer aqui meu bolinho hum hum como é que ficou dentro ó ficou fofinho o meu bolinho aqui e a gente vai lá fora para gente ver a reação dos cachorros com a blanca barão lá na frente é de boa porque blanca já tá de boa com ele mas essa daqui que é encrenqueira aí é ruim agora tem a miúcha que é doida também né bora ver qual vai ser a reação dela e também a índio só que o índio eu tô meio cismado que índio eu acho que ele vai pular na grade então tô pensando como é que eu vou fazer entendeu tô pensando mesmo que ela pode pular na grade e o negócio que a pata nem de uma e nem de outra pode passar na grade então a blanca tá aqui só de boa de olho ninguém nem larica a larica tá ali coçando ai larica e mocinha tá ali doida para sair né vou soltar ali agora e vou ficar de olho nela e vai ser muito bom se elas ficar de boa né eu quero que eu quero que elas fiquem de boa e se elas ficar de boa aí é mais tranquilo e o chame está aqui ó infelizmente ela acabou arrancando a coleirinha eu tenho que colocar a coleirinha de novo e aí bebê eu vou aqui vou ficar de olho aqui para não passar a pata entendeu a mãe é de ó o cachorrinho lá na rua aí o cachorrinho vem aí para a porta fica latim é chato e depois seu chato seu chato é chato até agora graças a deus tá de boa acho que vou soltar a miúcha agora blanca tá até comportada relaxa blanca relaxa bebê calma vou até pegar um petisquinho ali para você tira o olho delas você fica olhando para as cachorras aí pô cachorro tá ali pagando velho alguém pegar de um petisco eu não tô querendo sair daqui não tô querendo ficar de olho né larica lariquete cadê o brinquedinho seu deixa eu pegar o brinquedinho seu e aí e aí oi 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 a larica boa larica isso isso muito bem garota сложa e aí e aí e aí e aí E aí é oi 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 a garota aqui 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 larica traz aqui mano, vou jogar pra você, vou jogar pra você, dai, vou jogar, ó, 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 fica aí rosnando, traz larica, larica não quer trazer não, boa garota, dá, é, vem rosnar pra cá, você não pode rosnar não, boa garota, uai, o que você não quis pegar? ó, ó, pra você ver, ó, porque que ela não quis pegar, ó, uma abelha morta no chão, você acredita alguma coisa dessa? ela sabe o que que é uma abelha, ela chegou perto e já afastou da abelha, vamos ver se ali ela pega, ó, lá ela pegou, ó, o cachorro é um bicho esperto, viu, olha aqui, ela conseguiu identificar uma abelha, não quis pegar o brinquedo, ó, como é que pode, né, mano, o cachorro é bicho inteligente demais, eu não sei se essa câmera tá filmando, se tá morrendo, deu pra ver a abelha, quem viu aí, ó, vou jogar do cano ali, que depois na hora que eu for lavar aqui, aí já limpa tudo, agora vou ficar de olho aqui, que miúcha é bicha doida, pera aí, muita calma nessa hora, não, não, para, moçinha, calma aí, vou pegar o brinquedinho pra você brincar, então, pra você correr, calma, miúcha, vou ficar de olho aqui, porque, depois pode querer brigar na grade, miúcha tá ali, andando pra lá e pra cá, é igual uma doida, cheirando tudo, e blanca só de olho, aí, enquanto miúcha vai ali, dar uma mijada, vamos observar, vamos observar, porque eu quero que elas fiquem de boa, se elas ficarem de boa, aí é mais tranquilo, o ruim é que miúcha, às vezes, ela vai nessa grade, inclusive, mesmo com a rote, ela fazia isso, ia latir, rosnar, mas não pra caçar confusão, é a brincadeira que ela tem, só que isso aí, infelizmente, a cachorra pode entender, que tá confrontando ela ainda, então, ela pode acabar ali, querendo, brigar, ou morder, ou então, tomando uma raiva, aí é ruim, aí ó, olha, você viu, que aí, miúcha quase que me morde, ué miúcha, o que que foi, doido, tá vendo, a miúcha, ela é meio doidinha, o que que foi, ai, 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 ela não tem essas brincadeiras, ela é sua não, você inventa, você faz essas brincadeiras com ela, ela te pega e te prega o dente, não, não, não tem conversa, miúcha, não tem conversa, o larica, passa por aqui, vem cá, vem cá, entra aqui, mocinha, entra aí, o grado, o grado, o grado, é a torta, deixa eu pegar ali, a coleira, vou pôr uma coleira em tu, e nós vamos chegar perto, eu vou chegar perto aqui, da grade, né, com a miúcha, porém na coleira, aí eu vou ter mais controle, né, porque miúcha, vocês viram aí como que é, se vacilar, ela passa o dente na gente, miúcha é doidinho, só que isso aí, não é que ela é uma cachorra brava, é que ela, não tem noção, às vezes o que que ela faz, entendeu, colocar aqui, a coleira, você tá aí nessa agitação toda, pra que essa agitação moça, oita não, olha como é que é doidinho, aqui eu cheguei de perto, pra você ver, aí ó, ela chama, ela chama, avalanca, tá vendo, então você olha assim, a cachorra, miúcha, tá querendo morder, mas deixá-la, vai, tá doidinho, vem cá, eita miúcha, vai pra dentro, fica aí, então vocês viram aí, tipo assim, miúcha, esqueci de tirar a coleira, miúcha, ela é uma cachorra mansa, uma cachorra dócil, de boa, mas quando se trata, dessa questão de, querer brigar com outro cachorro, infelizmente, aí, ela não tem muita noção disso, ela não tem muita noção disso, mas infelizmente, como ela já é adulta, uma hora ou outra pode brigar, então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, sobre essas questões, de cachorro, às vezes você tem um cachorro, por exemplo, e o cachorro é manso com outros cães, aí vai e vacila, tipo aqui, eu estou testando para ver a reação dela, você viu o que ela fez? a reação de Blanca vai ser praticamente a mesma coisa, calma, você não vai sair daí agora não, moçinha, calma moça, aí a gente tem que ficar ligado em relação a isso, e aí Blanca, você fica querendo brigar, eita, calma moça, relaxa, calma, calma aí, tá vendo aí como é que é a situação? o cachorro, ele pode ser dócil com gente, entendeu? mas com outros animais, aí a violência que é, aí no caso mesmo aqui, da Miúcha, ela é uma cachorra dócil, uma cachorra manso, só que se soltar a Blanca, ela derruba essa grade aí, uma para brigar com a outra, só que Blanca, não dá certo com os outros cachorros, entendeu? então como é uma cachorra, que tá aqui na frente por agora, os cachorros ainda não se acostumaram, então tem que deixar mais tempo, depois soltar a Miúcha, a Miúcha correr pra lá e pra cá, pra não ficar latindo ela, bora ver se, se vai acostumar pra ficar mais de boa, né? eita Blanquinha, né? que aí depois, a hora que tiver mais de boa, aí é mais tranquilo, porque essa cachorra, quem veio acompanhando, viu né, que infelizmente aí, ela já teve uns problemas certos, né, com outros cães, mas, com a gente, é um doce, né? teve lá relatos também, que ela, pelo visto, quis morder uma mulher, né, rosnou pra mulher lá e tal, então, não sei como foi realmente isso, mas aqui, ela nunca rosnou pra mim, ela já fez uns barulhos doidos, assim, com a boca e tal, mas é dela mesmo, agora mesmo que ela ficou muito agitada, tem que tomar cuidado, porque aí ela vira a boca pra todo lado, miúcha, também tem que tomar cuidado, e quando segura o miúcha, às vezes ela vira pra morder a gente, pra soltar, então tem que tomar cuidado, se não, passa o dentro na gente brincando, tá? Então é isso gente, depois eu vou voltar aí, com vocês, mete um like nesse vídeo, te espero no próximo vídeo, e eu vou tá fazendo o manejo aos poucos aqui, agora com a blanca, aqui na frente, tomara aí que ela fica mais de boa, assim eu posso soltar os cachorros aqui, e ela fica ali nesse local, que é mais quentinho, mas no fundo é um pouco frio, e agora esses dias esfriou demais, e eu não tô querendo que ela fique lá não, quero que ela fique aqui, beleza? Qualquer coisa eu vou pegar ela, e colocar ela ali, mas eu não posso não, pô, ela ali nem é a pau, porque os cachorros de vez em quando, podem conseguir abrir uma grade dessa, se abrir uma grade dessa, e se topar com o blanco ali na frente, aí o bicho pega, então gente é isso, siga todos com Deus, mete um like, e te espero no próximo vídeo, tchau tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho